Que tal um unboxing da GTX 1070 Ti FTW2 da EVGA, uma placa com uma construção muito bonita e muito eficiente? Então enquanto roda abertura, se inscreve no canal e marque o sininho para receber as nossas atualizações. Vamos ao unboxing da placa. Eu gosto bastante desses modelos da EVGA, que ela trabalha com fãs com rolamento. Eu acho isso muito importante para a vida útil da placa. Claro, eu trabalhei na oficina do meu pai, uma oficina de mecânica industrial, uma empresa de usinagem. Então, para quem trabalha nessa área, é importante esse tipo de qualidade. Afinal de contas, a durabilidade dos produtos são muito importantes. Eu já tinha cortado. Deixa eu abrir aqui. Um adesivozinho aqui, dando dica que se o produto não estiver funcionando, alguma coisa assim. Aí. A 1070 conta com VR RAID, simultâneo multiprojeção, que são vários monitores. NVIDIA Gameworks, ANCEL VR Works, Game RAID Drivers, SLI com HB Bridge Support e G-Sync. Tem mais Game Stream, GPU Boost. Eu vou até fazer um vídeo depois ensinando a fazer a configuração adequada para a transmissão de gameplay com webcam, utilizando o software da NVIDIA, então você não tem que instalar nada além do que o drive convencional, o pacote de drives da NVIDIA. O GPU Boost 3.0, Microsoft DirectX 12, Vulkan, OpenGL 4.6, Display Connectors, que é o DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, HDMI 2.0B, que é o suporte a 4K a 60 quadros por segundo, e o DLDVI e o DHCP 2.2. E DVI? O DVI foi morto na nova geração de placas de vídeo, dando a conexão USB tipo C. Mas vamos ao unboxing da EVGA. Eu gosto da EVGA porque as placas vêm bem embaladas e com alguns conteúdos diferenciados. Aqui algum gabinete da EVGA, inclusive esse gabinete meu é da EVGA, eu vou vender ele quem tiver interesse nesse gabinete, nesse exclusivo gabinete que não tem dele no Brasil, não é um gabinete comum. É bem grande, eu adaptei rodinhas nele e alguns outros diferenciais. Adoro esse gabinete, sabe assim, tem recursos nele que não tem nenhum outro. USB tipo C na frente, HDMI, USB 3.0 ali, mais dois em cima, power, reset, controle de fã, temperatura ali na frente, vários detalhes muito legais. Aqui o CD que eu não utilizo e vem com adesivozinho da EVGA. Manual, um guia rápido de instalação, adesivos da EVGA, normalmente nós não temos isso com outras placas. E aqui um pôster que sempre tem alguns desenhos bem legais. Vamos ver se esse aqui é legal assim. Unhappiness the Power, uma propagandazinha da EVGA. Legal, bem desenhado. São pequenos diferenciais assim, mas que fazem o projeto ser bem legal. E eu particularmente gosto de placas da EVGA porque eu não vejo dando problemas com facilidade. Aqui uma espuma, a EVGA normalmente trabalha com materiais mais recicláveis nas caixas. Aqui a placa de vídeo bem pesada. Aqui o conector de dois de seis pinos para um de oito pinos. E outro conector dois de seis pinos para um de oito pinos. Eu não recomendo usar esses adaptadores, que eu acho que o ideal é você já ter a fonte com as conexões adequadas. Você usar adaptações é um indício de que sua fonte não suporta. Então é bom evitar caso você não tenha o conhecimento adequado para fazer essa escolha. A placa bem embaladinha. E aqui a construção FTW-2. Gente, essa placa é muito bonita. Sistema ICX. Conexão DVI. Aqui. DisplayPort. Aqui. Aqui provavelmente... Esse aqui é bem chatinho de tirar. Outra DisplayPort. HDMI. E mais uma DisplayPort. Totalizando cinco conexões, mas usam quatro conexões ao mesmo tempo. Ok? Três DisplayPort, um HDMI e um DVI. Então quando você usa quatro dessas conexões, a outra fica inutilizada. Essa placa é um modelo com acabamento premium. Existe um modelo da EVGA, que não vem com esse acabamento em alumínio, com parafusos e afins. Ela é de plástico e tem só o molde desses detalhes. Essa aqui, o modelo FTW, é um modelo mais completo, com acabamento mais bonito. É uma placa muito bonita. Olha, que espetáculo de placa. Os fãs bem grandes. Deixa eu até pegar a medida deles aqui. Ó, fãs de 10 milímetros. Então são fãs grandes. Normalmente são menores um pouco. E ela tem uma bela iluminação por dentro aqui. É uma placa muito bonita. Do lado de trás, ela conta com backplate. Deixa eu pegar a beiradinha dele aqui. Esse backplate, ele é bem refrigerado. Ó, mais um pedacinho aqui. E outro plásticozinho aqui. Muita coisa, né? Olha aí. Muito bem refrigerado. E bonita a placa. Proteção para conexão. Proteção em cima para a ponte HB Bridge. Agora na série 2000 mudou essa conexão mais uma vez. Mais uma ponte para você comprar a parte. E a NVIDIA fazendo cada vez mais dinheiro com esses acessórios. Ela utiliza dois conectores de oito pinos. E é uma placa muito bonita. A construção dela é espetacular. O dissipador de calor é muito grande. Olha só. Realmente uma placa excepcional. Uma construção muito boa. A refrigeração dela acaba jogando um pouco para baixo. Para os red pipes é melhor. Mas aqui normalmente as placas de vídeo são dessa forma. Acaba jogando um pouco do ar quente na placa mãe. E para o lado do acrílico. Mas isso não chega a ser um problema para um gabinete bem projetado e bem refrigerado. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Larga o sininho para ser avisado dos novos vídeos. E não se esqueça nas redes sociais. Lá tem muitas novidades exclusivas para você. Tchau.